Olá, crianças! Como você está hoje? Eu sou a professora Vick e estou aqui hoje para uma outra aula de inglês. Então, o Jack não veio hoje, ele não está aqui hoje porque ele está lá na minha casa descansando um pouquinho, ok? Então, hoje a gente vai trazer outros amigos para vocês conhecerem e agora a gente vai cantar o nosso Hello Song, ok? 1, 2, 3 Hello, 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 how are you? Hello, 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 how are you? I'm good, I'm great, I'm wonderful, I'm good, I'm great, I'm wonderful. Again, hello, 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 how are you? Hello, 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 how are you? I'm tired, I'm hungry, I'm not so good, I'm tired, I'm hungry, I'm not so good. Hello, 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 how are you? Hello, 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 how are you? Ok, kids, então agora eu vou mostrar pra vocês o game que a gente vai fazer hoje E depois eu conto quem é que vai fazer esse game com a gente, ok? Já que o Jack is not here today Então olha só Esse é um memory game dos feelings, das coisas que a gente está sentindo, ok? Então, vamos ver A gente vai ter que jogar ele e falar sobre os nossos feelings Agora eu só vou mostrar o name deles pra vocês E aí depois a gente brinca junto, ok? Então, ó, esse aqui, ó Eu fico tired O que que deixa vocês tired? Tired Quando a gente brinca muito, a gente fica tired depois, right? Sleepy, right? Vamos ver Mais um e depois a gente brinca junto, ó I got scared when Ó, o que que deixa vocês scared? Repitam aí na casa de vocês com a teacher Scared O que é que deixa vocês scared? Hein? Então a gente já conheceu dois, né? Esse é o scared Vamos mais um e depois a gente faz a brincadeira do memory game, ó I got happy when O que que deixa a gente, ó Happy Então, ó, o que que será que deixa a gente happy? Eu fico happy quando eu vou viajar com a minha family Quando eu vou comer alguma coisa que é um very delicious, right? Então, esse é o happy, ok? Agora eu vou mostrar quem é que vai brincar com a gente desse memory game, ó O game da memory, ok? Vamos ver, vamos ver quem vai brincar junto com a gente Então agora vamos conhecer quem são as friends que vieram pra nossa English Class hoje Pra aprender inglês junto com a gente, ok? Então, ó, vamos fazer os Magic Fingers pra elas aparecerem One, two, three, Magic Fingers Hello My name is Julie Ah, então olha só o nome dela é Julie E ela veio brincar de memory game junto com a gente, ok? Então, essa é a Julie Say hello for Julie Hello Julie Welcome E agora nós temos mais uma friend Então Look Hello My name is Anna Ok, Anna is a mermaid Yes, olhem só a cauda dela Então, Julie and Anna, ok? A gente vai jogar o nosso game com elas Já que o Jack tá lá descansando Mas ele vai assistir o nosso vídeo E a gente vai ajudar ele a falar dos feelings em inglês, ok? Então agora a teacher vai mostrar pra vocês como é que vai ser o game Ok, kids So now We have all the cards here Então, ó, a gente tem todos os feelings aqui Nós temos a Julie e a Anna que vão jogar junto com a gente E agora a gente vai ter que, ó, memorizar, ok? So Look Pay attention E tentem lembrar de onde estão os feelings, ó Vamos repetir junto com a teacher o nome deles, ó Calm Que é calm Happy Crying Angry Laughing Ashamed Crying Calm Tired Angry Ok? Então Esses são os feelings E agora a gente vai virar todos os cards, ok? So Ok, então a Anna escolheu a first card dela Então let's see Anna I got tired when? Quando será que a Anna fica tired? I got tired when I play a lot Então quando a Anna brinca muito, ela fica tired E agora a Anna vai escolher a outra card So This one Vamos ver se ela fez o parzinho Yes Então a Anna fica tired Quando ela brinca muito Fez um parzinho Now Now it's your turn, Julie So let's see Ok, ela escolheu esta card aqui Então Angry O que será que deixa a Julie angry? Hum I got angry when I'm... When my parents are mad at me Então quando o Daddy e a mãe dela estão bravos com ela, estão brigando com ela, ela fica angry, right? Então olha só, vamos ver se ela vai acertar a outra card Ok, let's see Very good, Julie Ok, now it's my turn, ok? So let's see I cry when? O que que faz a gente ficar assim, crying? Vamos ver se eu acerto a outra e daí eu conturo a vocês E é, ó Eu fico assim, ó, crying Quando eu estou sad, right? Quando eu tô muito triste Ok, now it's Julie's turn again Então, ó I have fun when? O que que faz a gente ficar assim, laughing? Julie Então, ó, quando ela ouve uma piada, ela fica... Ela fica laughing, né? Assim que nenhum emoji Vamos ver se ela acha aonde tá o parzinho dessa Let's see Hum, ela escolheu essa card aqui Yes, very good I have fun when? Então, mais um parzinho que a gente fez Agora só saberam essas cards e a vez da Anne Let's see Então, ó, esta card aqui Fico happy quando... O que que deixa a gente happy? Hum, quando a gente tá com os nossos friends, right? Vamos ver agora se ela vai acertar Aonde tá o parzinho do happy? So, let's see... This one Vamos virar pra ver se ela fez o parzinho Yes I got happy when... Né? A gente tá happy E agora, my turn Então, ó Calm Eu fico calm quando... Hum, let me see Quando eu estou, ó, lendo uma story Eu fico calm Quando eu tô descansando, né? Fico calm Bem calminho, ok? Então, let's see Vamos ver se eu faço o parzinho Qual dessas três será que é calm? This one Or this Or this Hum I think I'm choosing this one Yes Very good Fico calm Quando Né? Ok Então, eu fiz um parzinho E o último eu vou deixar pra Julie escolher Então, ó One E two Vamos ver Qual é Fico com vergonha Ashamed Quando O que que deixa a gente com vergonha? Hum Quando a gente faz alguma coisa errada, right? A gente fica Ashamed Ok Então Esses foram Esse foi o nosso memory game Dos feelings Com a Julie E a Anne Ok Ok, kids Então, essa foi a nossa English class today A gente fez um memory game dos feelings Se vocês quiserem fazer aí na roja Vocês podem desenhar os cards, right? Então Essa foi a nossa English class, ok? Vamos cantar o bye bye? One Two Three Bye Bye Goodbye Goodbye zig Jack Goodbye Friends Goodbye Magic Words And The magic Never End Bye Goodbye 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 Jack Goodbye Friends Goodbye Magic Words And The magic Never End Bye Bye Kids See you Next Wee Öz Obrigado.